Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe. É um grande pernilégio para mim estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero continuar ainda na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original e continuar apoiando com São João, capítulo 15. Todos nós sabemos que o princípio de Gênesis 1, 11 é o grande princípio para provar a eleição e a predestinação quando o Senhor disse cada semente produza de acordo com a sua espécie e que a semente esteja dentro do fruto. E assim foi. Então o macaco nunca será uma ovelha, uma ovelha nunca será um pouco, um porco nunca será uma ovelha. Eles já vêm ao mundo predestinados para cumprir o propósito para o qual Deus os criou. Por isso a Bíblia fala que ele é o grande oleiro e ele pode fazer vasos para honra e vasos para desonra. Nós somos o barro e ele é o oleiro e nós estamos em suas mãos e a nossa vida está toda predestinada por Deus. É um grande privilégio saber disso. Por isso que o livro de Efésios é um grande livro e só pode ser entendido por quem tem o Espírito Santo. Porque é um tema muito sensível, muito delicado alguém crer, pregar e crer que nós estávamos em seus pensamentos eu vou usar uma medida bilhões e bilhões de anos atrás quando Deus pensou, veja, em cada um de nós ele viu a imagem ele viu o sexo, ele viu a estatura ele viu a cor do cabelo, a cor dos olhos veja, ele sabia ele sabe tudo o que diz respeito a vida de cada um de nós por isso Davi diz que havia o salmo 139 para explicar este grande mistério da predestinação ele captou o mistério que ele havia nascido debaixo de um propósito que Deus o tinha tirado do curral e o elevava até o trono para ser um rei para refletir a imagem perfeita da palavra por isso a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus ou seja Deus planejou a vida dele Deus desenhou ele Deus o posicionou corretamente veja, na família de Gessé na cidade de Belém porque dali viria o Cristo Belém é a casa do pão de Deus veja, a sua posição dentro da família tudo estava planejado isso é para dar a nós a fé de que se ele cuida dos pardais muito mais de cada um de nós ele nos surpreende ele conhece nossa necessidade mesmo antes que nós venhamos a pedir ele sabe o que necessitamos e ele envia o socorro bem presente na hora da necessidade ou na hora da angústia então esse grande princípio veja, de produzir segundo a sua espécie por isso que o verdadeiro crente nunca será enganado muita gente hoje está frustrada estão porque sempre correr atrás de sinais atrás de coincidências para poder firmar sua fé para poder se posicionar aí aqueles sinais não se cumprem aquelas datas não se cumprem e por fim acabam frustrados a abelha do caminho agora veja São João capítulo 15 repetindo a leitura eu sou a videira verdadeira o meu pai é o lavrador o Espírito Santo evidentemente toda vara em mim que não dá fruto veja, o fruto dentro do fruto está a semente veja atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado por isso que o lavapés na Santa Ceia é um grande símbolo da lavagem da água pela palavra está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiveres em mim veja, eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele isso dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer veja, se alguém não estiver em mim será lançado fora então veja como a vara e secará e os colhe e lançam do fogo e ardem agora veja o verso 7 que é o meu ponto se vós estiveres em mim então veja em seus pensamentos uma representação na mente de Deus Deus tem que nos predestinar nos eleger para que pudéssemos ser da mesma espécie um fruto original cujo germe de vida estivesse dentro do fruto se alguém se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós perdireis tudo o que quiserem de vós será feito aqui está o grande poder da oração veja o crente que vem ao mundo e a palavra está em seu coração veja ele pedirá de acordo com a vontade de Deus por isso que os cristãos primitivos eles conheciam esses mistérios especialmente a palavra do semeador os mistérios desde o princípio da criação eles escondem grandes profundidades da verdade da palavra veja eles escreviam nas paredes por onde eles passavam nas cavernas onde eles se escondiam um acróstico composto de cinco palavras e veja se você ler da esquerda para a direita da direita para a esquerda de baixo para cima de cima para baixo na diagonal na transversal esse acróstico é sempre a mesma coisa veja satura arepo tênete ópera rocas então o semeador segura sua obra nas suas mãos é Deus que ele planta é Deus que sabe qual semente vai germinar e aonde que ele vai plantar essa semente ele sabe a estação ele sabe o fruto que vai dar por isso ele pôde o predestinado veja o criador que guia o arado planta a semente o criador governa os processos cíclicos ele sabe do inverno primavera verão e outono ele sabe que o tempo da colheita é no verão o tempo do plantio quando vem a estação da estiagem quando não tem chuva todas essas coisas Deus controla por isso que quando eles entraram em Ganaã a terra da promessa que manava leite e mel as chuvas caíam exatamente no mesmo mês por isso podiam ligar as festas dentro do tabernáculo com a colheita porque para que pudesse vir adorar tinham que trazer suas ofertas de cereais de líquidos animais e tudo estava ligado com a natureza porque Deus conhecia os processos os ciclos então por isso ele fala a palavra do semeador ele sabe o semear então seguindo essa linha de pensamento o profeta falando a respeito de Gênesis 1.11 mas também se referindo as três sementes que foram semeadas aqui no tempo do fim veja três sementes veja havia lá Moisés mas havia também Gênesis e Gênesis havia Abraão veja mas havia lá os outros denominacionais dentro de Sodoma com Ló por exemplo e assim por diante agora veja cada semente produzirá de acordo com sua espécie e a chuva cada semente necessita da chuva chuva na Bíblia são avivamentos derramamentos do Espírito Santo e eles vêm para trazer a colheita não importa se seja joio ou trigo porque ambos bebem da mesma água estão no mesmo sol e recebem das mesmas bênçãos mas é a qualidade do fruto que determina a origem e determina para onde vai então essa chuva de avivamento o ensinamento da palavra que viria sobre a igreja eleita ela é a mesma chuva por toda a Bíblia Jesus disse que como foi nos dias de Ló assim também seria nos dias da vinda do filho do homem veja quando Jesus Cristo veio para trazer a semente que estava no coração da mulher pecadora a mulher do poço veja ele trouxe a água e o que foi a água foi revelar que ele era um profeta ele se revelou a ela como um profeta o sinal do Messias foi o mesmo sinal que Jesus ou melhor que Deus fez lá na tenda para Abraão e Sara essa foi a chuva em cima da semente e essa é a chuva que está caindo sobre nós nesse tempo do fim esse entendimento da visitação do mesmo Jesus Cristo o mesmo homem e hoje eternamente então 276 a mensagem a palavra falada é a semente original diz ele correto em Gênesis 1 recorde cada semente conforme a sua espécie isso deve ser para sempre assim por isso o livro de Gênesis é o livro de princípio o que está lá segue por toda a Bíblia e nunca vai mudar veja sempre há esses tipos o homem que diria pode crer que a igreja passaria pelo período da tribulação eu gostaria de saber onde você obteria uma semente para aquilo o que ele está dizendo em Gênesis foram plantadas as sementes lá está a semente de que Deus tirou primeiro Ló de Sodoma não passou pela tribulação tirou Noé de sua geração salvo da tribulação essa é a semente aqui no tempo do fim é a mesmíssima coisa lá estava a semente o anjo meditando Abraão aqui no tempo do fim a mesmíssima coisa entre a visitação do anjo e a queima de Sodoma não tem mais sinal essa é a semente e aqui no fim é a mesma coisa veja então você diz bem eu creio que isso diz isso que eles falam tudo bem você observou lá atrás onde a chuva caiu na outra espécie onde ela caiu Noé estava na arca antes do julgamento cair Sodoma Ló estava fora de Sodoma antes disso acontecer claro nós passaríamos pelo período da tribulação veja você irá no rato em um desses dias veja nós não passaremos pelo período da tribulação com certeza porque você tem que ser julgado veja Jesus suportou a minha tribulação foi assim foi aí onde aconteceu a minha tribulação eu aceitei veja e livre quando eu vi no sangue eu passarei por vós isso que é certo Moisés estava salvo salvo protegido com Israel enquanto a tribulação caiu o anjo da morte desceu naquela noite veja corretou na semente deve vir conforme sua espécie então a semente estava em Gênesis Deus fez o homem a sua imagem conforme a sua espécie para ser a sua palavra na terra ele expressou isso em Jesus Cristo o que fez? Deus estava em Cristo isto é o homem conforme a sua espécie vem? quando Deus quer a palavra quando sabe que ele é a palavra? quando a palavra estava em Cristo o homem humano expressando a si mesmo através dele aquele foi Deus a palavra em Cristo expressando a si mesmo e Deus no princípio fez o homem conforme a sua própria imagem e esse é o tipo de homem que Deus faz hoje o seminário incubadora choca e produz um punhado de híbridos vem das escolas mas quando Deus chama o homem ele está em sua própria imagem a palavra viva nele isto é certo aí está ele esse é o homem de Deus Deus na sua própria imagem na sua própria semelhança Jesus disse que ele faria as obras que eu faço então Deus fez o homem conforme a sua própria imagem segundo sua espécie é por isso que o nombrano é uma semelhante genuína ele manifestou das mesmas obras o mesmo caráter o mesmo amor para provar que era da mesma espécie de Jesus Cristo ministério idêntico ao de Jesus Cristo aonde a pedra de coroa pôde descer porque ele estava a outra metade do papelzinho do chinês a outra metade do sacrifício o corpo físico foi para a sécula dimensão o Espírito Santo veio sobre a outra parte a igreja o corpo de Cristo aí está a igreja verdadeira manifestando o mesmo fruto da mesma espécie porque ele é o mesmo ontem hoje e eternamente meu irmão e minha irmã que Deus te abençoe Deus te guarde que isso possa penetrar profundamente em seu coração foi um privilégio para mim deixe aí o seu comentário até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém 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 A CIDADE NO BRASIL